E atenção para os moradores da região sudeste de Teresina e também quem mais precisar do hospital do bairro de Seu. O local vai deixar de funcionar temporariamente até a conclusão da reforma estrutural. Vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos. Gorete, a partir de quando o hospital vai fechar e que serviços que ainda estão sendo oferecidos vão deixar de ser oferecidos à população? Bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que nos acompanham. Olha, a partir da próxima segunda-feira os serviços passam a funcionar em outras unidades aqui da região. Essa reforma começou lá no mês de maio pela parte de internação do hospital, depois de constatações de vários problemas, principalmente nas questões hidráulicas, infraestrutura também, aliás, a própria estrutura e também parte elétrica. E toda essa questão, todos os setores de internação foram transferidos para outros hospitais. Continuou funcionando aqui serviço de vacina, consultas e coleta de exames. E agora também passam a funcionar em outras unidades. A gente vai conversar agora com a gerente de assistência hospitalar da Fundação Municipal de Saúde. Iris Damaralde está conosco trazendo para você, que depende aqui do Hospital do Dizze Dois, está acostumado a vir fazer as consultas, a realização de exames, como é que fica a situação, para onde essas pessoas devem ir. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos vocês. Bom, a ideia, a ideia não, que está planejado, que está organizado de forma a atender a comunidade, a gente não quer de forma nenhuma que a comunidade saia prejudicada. Então, o que foi planejado com toda a direção do hospital, com a direção maior da FMS? Esse serviço que hoje funciona aqui, no momento, só como você já falou, só é a vacina, laboratório e a parte ambulatorial, que é a parte de consultas. Então, todos esses serviços, eles foram organizados em três UBSs mais próximos aqui do hospital, que é a UBS Carlos Albert, a UBS Redonda, aonde lá nós vamos estar a partir de segunda-feira funcionando com vacina nos dois turnos e coleta também, coleta de sangue para os exames. E a partir de janeiro, porque a previsão é a gente voltar para o hospital em janeiro, a partir de janeiro, toda a parte de consultas, com os mesmos horários, as mesmas especialidades, vão estar atendendo na UBS, no postinho do Redonda. Então, todo o serviço, ele vai ser distribuído no mês de dezembro e janeiro, nessas três UBSs. Então, à medida que o serviço for sendo transferido, a gente vai informando a comunidade, sempre para que ele possa estar atento a esses novos locais de atendimento. Bom, a população pode se dirigir a qualquer uma dessas unidades ou elas serão, as atividades, as especialidades médicas serão distribuídas entre elas. Como é que a população pode saber para onde, de fato, tem que se dirigir de acordo com a especialidade ou o serviço que necessita? Os médicos foram distribuídos nessas três unidades e a gente pede às pessoas que estavam com consultas agendadas para o mês de dezembro, porque elas foram mantidas, que se dirigam aqui ao hospital. Nós vamos ter uma pessoa aqui, permanentemente, para informar qual a sua unidade, em que unidade o seu médico se encontra, porque aqui nós temos 12 especialidades. Então, os 12 médicos foram distribuídos nessas três unidades. Somente volta a repetir, Carlos Alberto, no Redonda e no Renascença. Então, é importante que você compareça ao hospital para saber onde está o seu médico. A Fundação Municipal de Saúde, pela internet também, a população pode encontrar? Sim, sim. A gente está sempre à disposição para qualquer informação, tanto lá na própria fundação, como aqui no hospital. A gente vai estar de portas abertas. Por quê? Porque mesmo o serviço sendo transferido para essas UBS, a gente vai ter uma equipe aqui, permanente, para dar essas informações e para estar acolhendo a comunidade. Qual a previsão de reabertura do hospital por inteiro? Pronto. A ideia é que a gente possa, o que está planejado, a gente conclui a reforma em dezembro, no mês de dezembro. Por isso que a gente pediu à comunidade essa compreensão, no sentido da gente transferir esse serviço para agilizar essa conclusão da obra e que em janeiro a gente volte, volte no início de janeiro, organizando o serviço novamente com o mobiliário, com a equipe, com o material, com o insumo, enfim, com tudo o que precisa para a gente retomar todas as atividades que eram aqui ofertadas, que eram urgência, ambulatório e somente, no caso, a vacina, porque se for ser um serviço realmente de responsabilidade da atenção básica, esse serviço é o único que não voltará. Todo o restante volta como era antes. Muito obrigada, então, a gerente de assistência hospitalar da Fundação Municipal de Saúde, Iris Amaral, pelas informações. Portanto, você que tem consultas, exames e vacinas a serem realizadas aqui no Hospital do Diceu 2, hoje é o último dia, até a conclusão da reforma, os serviços devem retornar, portanto, previsão para o final de janeiro. Lembrando, Nádia, que o serviço de urgência e emergência, nesses casos, a população deve se dirigir às unidades de pronto atendimento. No caso, a mais próxima daqui é a do Renascença. Nádia? Gorelson, é um hospital importante, que é referência na zona sudeste, que precisava urgentemente dessa reforma, que será concluída agora em dezembro. Gorelson, uma informação, quantas pessoas, em média, o Hospital do Diceu atende por mês? Bom, até questionava essa informação há pouco, né, em relação à quantidade de pessoas que são atendidas aqui no Hospital do Diceu 2. Vocês têm esse levantamento? Temos. Aqui a gente atende, em média, 200 consultas diárias. A gente distribui 6 senhas para coleta de sangue, mas, em termos de exames, são 706 exames dia, né, e temos, no que se refere à parte de consulta, já falei, né, vacina, aí a vacina é em torno de 2 mil meses, né, e recordando, tudo isso voltará, tudo isso está sendo ofertado em outras unidades, e ao voltar, com exceção da vacina e da coleta, tudo volta a ser como antes. Os profissionais aqui foram remanejados para essas outras unidades também, para dar um reforço? Sim, sim, todos os profissionais que, os profissionais, eles foram redistribuídos, né, e voltarão, né, aqueles que quiserem voltarão, e os que, porventura, queiram permanecer nas suas unidades, por onde foram. Como lá também há uma necessidade, eles podem permanecer. Então, o certo é que o compromisso do gestor, do nosso gestor, que é o professor Charles, era de que quem quisesse voltar, teria a liberdade total de voltar. Muito obrigada mais uma vez. Iris Amaral, gerente de assistência hospitalar da Fundação Municipal de Saúde. Nádia.